Devido às fortes chuvas dos últimos dias, canais transbordaram e invadiram casas, muros caíram com a força da água e diversos estabelecimentos comerciais foram inundados, como padarias, supermercados e lojas de confecções. O movimento Povo e o SUS promovem o chamado de solidariedade para arrecadação de doações em Itabuna, que sofreu muito com o alagamento. As doações estão divididas em quatro. A Operação Sorriso, que vai coletar roupas, lençóis, cobertores, alimentos prontos e não perecíveis, material de limpeza e de higiene pessoal e água. Os pontos de apoio e coleta são no bairro São Caetano e no bairro de Fátima e você pode fazer contato por meio dos números que vão aparecer aqui na tela. O grupo Doar Não Dói, que vai estar coletando as mesmas coisas da Operação Sorriso, mas o ponto de coleta e de apoio presencial é na AGP, Associação Grafuna do Paraplégio. Localizado no térreo da Câmara dos Vereadores. Os contatos também vão estar aqui na tela. O terceiro é a Associação Bicharada de Itabuna. Para doar ração, basta entrar em contato pelo Instagram, Bicharada1. Você pode fazer depósito pelas contas bancárias, pelo Mercado Pago, PicPay e PayPal. E o grupo Escalada, que coletará alimentos prontos, alimentos não perecíveis e água. Os pontos de apoio e coleta presenciais serão na Catedral de São José e no AGP. Os contatos estão na tela. Para mais informações, acesse a página do Instagram, arroba o Fogo e o SUS. Ou entre em contato com alguns dos números que apareceram aqui nesse vídeo. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Faça a sua parte.